Boa tarde, boa tarde, povo de Deus. Tenho uma pequena palavra pro teu coração. Eu sei que tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Eu não tenho onde eu apoiar aqui a minha brilha, né? Porque a mesa tá lá na sala e eu tô aqui no quarto, que aqui é o lugar mais claro pra me fazer os conteúdos. Eu vou deixar uma pequena palavra pro teu coração. Tem endereço certo e vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa, que vai dizer assim. Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Ele diz assim, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadria a minha mente e o meu coração. Igreja, Davi queria chamar a atenção de Deus acerca da sua integridade. Davi era um homem honesto diante de Deus, um homem reto. Um homem a qual ele era um homem que ele não deixava se levar. Porque Davi era um homem que tinha conduta, que tinha uma intimidade, uma moral com Deus. Então, o que é que acontece por meio dessa palavra? Davi, ele sabia o amor que Deus tinha profundo por ele. Então, Davi, ele honrava muito a Deus em suas palavras. Ele não deixava as palavras de Deus cair no chão. Então, a Bíblia dizia aqui que Davi, ele recorre, ele pede ajuda a Deus por conta disso. Dizendo e afirmando para Deus que ele era um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto e um homem temente a Deus. E um homem de conduta reta, de caráter reto diante de Deus. Igreja, é engraçado o que me chama a atenção nessa palavra. É que Davi também, ao mesmo tempo, ele diz assim, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Quer dizer, a confiança de Davi não estava no homem. A confiança de Davi estava no próprio Deus. Então, ele depositou aqui a sua confiança em Deus, dizendo, Senhor, eu confio no Senhor e não vacilarei. E não vacilarei. É o que tem acontecido comigo e com você. Muitas vezes a gente acha que a gente está vacilando com Deus. Né? E, na verdade, não está vacilando com Deus. Às vezes a gente está achando que a gente está fazendo a coisa errada. Mas a gente não está fazendo a coisa errada. Né? Porque Deus sabe o que é errado e o que é certo. E a única pessoa que pode corrigir aí você é o próprio Deus. É claro que Deus usa os profetas. É claro que Deus usa os ministradores da palavra. Os ministros, né? Para poder exartar a gente. Né? Até mesmo dar um chicote na gente. Né? Uma paulada na gente. Né? Uma paulada na gente. Né? Para conserto, né? Para entrar para a porta. Para não fazer aquilo que desagrade aos olhos de Deus. Então, o próprio Deus, ele chama a atenção da gente. Ele fala com a gente quando a gente está treinando o caminho errado. Quando a gente não está fazendo a coisa certa. Ele corrige a gente. Entendeu? Porque ele é o nosso pai. E nós somos filhos dele. Então, é muito gostoso e muito gratificante quando Deus, ele corrige o seu filho amado. Então, se eu estou fazendo algo de errado, é claro que Deus vai me corrigir. É claro que Deus vai me corrigir. E se eu sinto que aquilo ali não está agradando a Deus, porque a gente sente. A gente que tem o chamado, a gente que tem o Espírito Santo de Deus. A gente sente quando a gente está desagradando o nosso Deus. Né? Então, aqui Davi, ele disse assim, ó. Ó. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Quer dizer, Davi sempre depositava a sua confiança em Deus. Então, ele confiava tanto em Deus, que ele dizia para Deus, ele prometia a Deus que ele não ia vacilar. É claro que chegou um certo tempo que Davi se sentiu muito fadigado. Que Davi se sentiu muito cansado. Que Davi se sentiu muito oprimido por conta de muita guerra. Porque Davi era o homem derramador de sangue, né? Derramador de sangue. Davi matou muita gente, né? Por conta de guerra, por conta de batalha. Ele tinha que ficar de frente das guerras, das batalhas. Era um homem lutador que lutava. Deus dava as guerras na mão dele. E ele conquistava, ele obtia vitória nas guerras dele, nas batalhas. E não é diferente na nossa vida. Então, quando a gente tem uma sinceridade diante de Deus, quando a gente vive uma vida reta, quando a gente tem um temor de Deus, é claro que a gente vai vencer as guerras e as batalhas. Lutando por meio de joelho, lutando por meio de jejum, de propósito, de madrugada, de oração. A gente não pode parar de orar. Porque quando a gente para de orar, a gente termina o quê? Vacilando, né? Como Davi mesmo, nos últimos final da carreira dele, da trajetória dele. Ele se sentiu, como eu falei, vou voltar para lá, se sentiu cansado, fadigado. E por conta de muitas guerras, muitas batalhas, ele terminou ficando em casa e terminou pecando contra Deus. Pecando contra Deus e ele sofreu uma grande consequência na vida dele e na casa dele. Deus desceu a espada na casa de Davi, corrigiu Davi da forma que tinha que ser corrigido. E Davi aceitou, foi doloroso, doeu, mas Davi aceitou a correção, a exortação de Deus. Ele aceitou, porque o filho que é filho de verdade tem que aceitar Deus corrigir. Tem que aceitar aquilo que Deus proferiu para a nossa história. Então, como a que diz aqui no versículo 2, é assim, ó. Quer dizer, Deus, ele sabia o pensamento e o coração de Davi. É tanto que Davi falou assim, examina-me, esquadria-me, né? E a minha mente e o meu coração. Deus conhecia o pensamento e o coração de Davi. Não tinha necessidade de Davi mandar Deus esquadriar ele, ver o pensamento e o coração dele. Porque Deus conhece o nosso coração e o nosso pensamento. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus conhece a nossa conduta. Deus conhece o nosso caráter. Às vezes a gente quer, nós somos seres humanos, nós queremos se justificar diante da sociedade. Queremos justificar para o marido, queremos justificar para a esposa, queremos justificar para o filho, para os parentes, para os antes queridos, queremos justificar perante a sociedade, né? Porque tem coisas que é injusta contra a gente. Então, a gente quer se justificar. E, na verdade, quem justifica você é Deus. Porque Deus, o próprio, ele conhece o nosso coração e o nosso pensamento. Então, a gente tem que entregar as nossas causas, os nossos problemas, no amor de Deus, e confiar. O segredo é confiar e acreditar e perseverar. E perseverar. E deixar Deus trabalhar. Porque Deus sabe a hora certa e o momento certo de entregar a chave da vitória em nossas mãos. Então, a gente não pode deixar se levar pelo declínio espiritual. A gente não pode deixar se levar pela fraqueza, né? É claro que, muitas vezes, a gente se sente fraco. A gente se sente impotente. Às vezes, a gente se sente frustrado. Às vezes, a gente se sente com autoestímulo aí embaixo, emocional abalado. Às vezes, a gente se sente abalado por algumas situações que acontecem em nossa vida, no nosso dia a dia. Mas isso aí passa e, do outro lado, com certeza, Deus vai fazer você cantar o hino da vitória e triunfar, né? Porque Deus, ele age assim, dessa forma. Então, tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Não pasme diante da dificuldade, diante dos problemas, diante das provas, das lutas. Porque vai passar e, do outro lado, você irá cantar, sim, o hino da vitória. E você vai agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida. E louve a Deus por tudo que você tem passado. É necessário, às vezes, a gente passar por algumas situações para que a gente venha contar testemunho de vitória lá na frente. Então, o Salmão de Davi, Deus conhecia a conduta, o caráter e a identidade. Por mais que as pessoas olhassem para Davi, ou então para você ou para mim, e dizem que a gente não tem conduta, que a gente não tem caráter, que a gente não tem identidade, que a gente não tem moral nenhuma, né? Mas quem justifica em você é Deus. Porque o próprio Deus, ele justificou Davi. Mesmo diante do pecado dele, Deus era com Davi. Porque quem não tem pecado, quer tirar a primeira pedra, todos nós temos pecado. Somos sujeitos a errar, mas somos sujeitos a consertar nossos erros, né? Temos que ser humilde e reconhecer os nossos atos. E reconhecer que nós somos errantes, que nós erramos todos os dias em palavras, em pensamento e obra. Fica com essa palavra, curta, comenta e compartilhe. Seu pai, não. Seu pai, né? Ajuda para chorar rosa aí, gente, tá bom? Ajuda para chorar rosa aí, gente, tá bom?